Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol entrará na fase final de sua evolução estelar, passando por uma série de transformações significativas. A mais notável será a transição da sequência principal, onde o Sol está atualmente, para a fase de gigante vermelho. Fase essa é em que o Sol aumentará significativamente o seu tamanho e se tornará uma estrela gigante vermelha. Durante essa fase, as camadas externas do Sol se expandirão tanto que provavelmente engolirá os planetas interiores e possivelmente a Terra, consequentemente afastando a zona habitável de nossa estrela para muito além do nosso planeta. Onde estaria essa nova zona habitável? Segundo as previsões científicas, a raça humana teria alguma alternativa dentro do Sistema Solar? É o que veremos agora nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Astron, o seu lugar para a astronomia. Se você gosta de temas relacionados ao Universo e após assistir esse conteúdo e gostar, considere inscrever-se aqui no canal, caso não for um inscrito. A 150 milhões de quilômetros, o Sol é a principal fonte de calor e energia para nosso planeta Terra. A vida que conhecemos aqui seria impossível sem a constante emissão de luz e calor do nosso Sol. Porém, como qualquer outra estrela, o Sol seguirá o seu ciclo estelar, deixando para trás sua fase atual de sequência principal. Na fase atual, suas temperaturas e pressões extremas no núcleo permitem que ocorra a fusão nuclear do hidrogênio eméreo. Essa reação libera grandes quantidades de energia na forma de luz e calor, mantendo o equilíbrio entre a pressão interna e a força da gravidade que tenta colapsar a estrela sobre si mesmo. Entretanto, essa etapa não durará para sempre. Aos poucos, o hidrogênio no núcleo se esgotará e o Sol entrará em uma fase de extrema transformação. Conforme o hidrogênio se torna escasso, a pressão e a temperatura no núcleo não serão mais suficientes para manter a fusão contínua. Com isso, o Sol começará a se contrair, devido à influência da gravidade comprimindo suas camadas internas. Enquanto as camadas externas de nossa estrela começarão a expandir-se gradualmente. E assim o Sol se transformará em uma gigante vermelha. Uma estrela em sua terceira fase evolutiva, tornando-se várias vezes maior do que é atualmente e expandindo para algo em torno de uma unidade astronômica, o que é a distância média atual entre a Terra e o Sol. Isso significa que o Sol envolverá gradualmente Mercúrio, Vênus e provavelmente a Terra. Nosso planeta, outrora um oásis de vida, não escapará dessas drásticas mudanças cósmicas. E com temperaturas crescentes, nossos oceanos serão vaporizados e a composição de nossa atmosfera será mudada drasticamente. A medida que o Sol evolui para uma gigante vermelha, as mudanças em sua zona habitável também serão drásticas. A zona habitável é a região ao redor de uma estrela, onde as condições são adequadas para a existência de água líquida em superfícies planetárias. No entanto, no caso do nosso Sol, essa zona habitável se estende para uma distância que permite que o nosso planeta Terra tenha temperaturas que permitam a presença de água líquida, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos. Porém, enquanto nossa estrela infla, suas camadas externas se expandirão e a zona habitável será empurrada para mais longe do Sol. Planetas que antes estavam nessa zona serão fulminados pelas camadas externas da gigante vermelha, tornando-se inóspitos para qualquer forma de vida como conhecemos. No entanto, a história não termina aí. A evolução estelar não é um evento instantâneo. É um processo que ocorre ao longo de milhões de anos. E à medida que o Sol se transforma, levará também à formação de uma nova zona habitável mais distante da estrela. Colocando essa zona habitável em um lugar promissor dentro do Sistema Solar. Segundo projeções, quando o Sol expandir, sua zona habitável estará mais concentrada nos gigantes gasosos Júpiter e Saturno, bem como suas luas. Entretanto, o Sol não salta apenas da sequência principal para a fase gigante vermelha. Durante o processo evolutivo do Sol, Júpiter permaneceria na zona habitável por cerca de 200 a 370 milhões de anos. E o mesmo com Saturno. Isso implica que as grandes luas geladas de Júpiter e Saturno têm uma segunda oportunidade. As quatro luas galileanas de Júpiter são aproximadamente do tamanho da nossa lua, até maiores. Com Ganymede sendo mais massiva que o planeta Mercúrio. E Titã e Saturno de tamanho semelhante. Todas essas luas possuem uma mistura de ferro, rocha e gelo de água. Eo é o objeto mais vulcânico de nosso Sistema Solar, contendo pouca água. Entretanto, acredita-se que todas as outras grandes luas sejam ricas em água. E várias delas até possuem oceanos globais sob camadas de gelo. À medida que aquecem, seus oceanos provavelmente derreteriam, transformando-as em mini-mundos oceânicos. Essas luas teriam uma quantidade abundante de água líquida e poderiam ser potencialmente habitáveis. É claro que suas atmosferas gradualmente escapariam para o espaço devido a sua baixa gravidade. Mas esse processo provavelmente levaria tanto tempo quanto as poucas centenas de milhões de anos, que elas permaneceriam na zona habitável do gigante Sol. Embora o aumento da temperatura nesses mundos resultasse em um efeito de descongelamento, a relativa baixa massa das luas significaria que elas teriam menos probabilidade de manter uma atmosfera substancial, o suficiente para sustentar o fluxo de água. Sem uma atmosfera, um corpo celeste dentro da zona habitável se tornaria semelhante à nossa Lua, um mundo sem ares, sem condições para a vida. No caso de Encélado, sendo menos massivo e mais próximo do Sol, ele estaria mais propenso a perder água devido à ausência de pressão atmosférica. Contudo, Titã, que já possui uma atmosfera substancial e consideravelmente mais massa, teria uma probabilidade maior de sucesso. Pois o satélite lembra uma versão mais jovem da Terra. Titã poderia muito bem se tornar o ponto ideal no nosso sistema solar. Embora gases mais leves, como hidrogênio e hélio, inevitavelmente escapariam, é improvável que Titã perdesse sua atmosfera por completo, especialmente os gases mais pesados, como o nitrogênio e o oxigênio. Com a pressão atmosférica apropriada e a energia proveniente de um Sol evoluído, Titã poderia assemelhar-se a uma versão mais quente e úmida de Marte, podendo permanecer habitável por cerca de 200 milhões de anos. E somente no estágio final dessa fase ele estaria exposto a níveis nocivos de radiação. Vale destacar aqui que as projeções científicas para nosso cenário de acordo com pesquisas em outras estrelas não garantem que assim serão. E mesmo esses processos ocorrendo como previsto, levam muito tempo para sua transformação total. Teria a humanidade alguma chance nesse cenário caso cheguemos até essa fase? Qual a sua opinião? E se você gostou desse conteúdo, envie esse vídeo para um amigo que gosta de astronomia e ajude o canal com seu like. Meu muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!